E olá meus amigos, tudo ok? Fala Akira E hoje eu trago pra vocês um vídeo especial Yeah, vídeo especial E por que isso aqui é um vídeo especial? Bem... Ai, socorro, não Tá parecendo o Philips aqui em baixo da televisão, né? Eu sei É, pessoal, consegui chegar aos 100% do jogo E... Olha como o cara aqui é sem vida, né? O cara passou todo esse tempo aqui só pra terminar os 100% do jogo Nossa, cara que é sem vida, hein? Meu Deus do céu E ai, socorro, socorro Então, pessoal É... Hoje esse vídeo aqui, ó Ele será especial por quê? Bem... Eu lhes vim dar um dos maiores mistérios que tem aqui no jogo Que é quem? O assassinato de Eleonora Johnson Aqui, agora, vamos ver Quem é o verdadeiro assassino de Eleonora Johnson? Bem, já que eu tenho esse 100%, não vai estar mais aqui no mapa A única missão que eu tenho aqui ainda Que eu não vi que será especial, né? É essa daqui, ó É a última A única que falta Deixa eu ver Tem aqui No celular, mostra esse... Não, de serviço não Não, aqui não Onde é que fica? Nossa, que música de gay É o meu waiter, por que não dá freg? Deixa eu ver... Onde é que fica o negócio mesmo? Quando ele de serviço não Nossa, que tá bugado, por que que ele tá falando? Obrigado por sua compra Compra, Senhor de Santa Ah, tá por aí o negócio pra eu ver, tá bom? Nossa, agora que eu percebi que eu tinha que colocar no carro ali Esse carro é um da hora, esse Space Sork Então, vamos começar Não perder mais tempo, não Mas aqui, a gente tem assim, não Ajeitar online, não Ajeitar em jogo Jogar, é... Estranhos e Doidos Uma Estrela em Vinewood Essa é a missão Vamos filmar a câmera aqui Ai, câmera Resenha É que, ó Essa aqui Muito bem, vamos lá É... É... Pessoal, esse aqui tá um spoiler Tá um spoiler da... Do assassinato de Leonardo Johnson Então, se você não quiser ver Sai do vídeo, tá bom? Nossa, tem um monte de coisa aqui no meu quarto Tá fazendo muito barulho O computador Que eu tava editando o vídeo Agora tá salvando O ventilador Nossa Tá fazendo muito barulho, né? Eu sei Olha aí, ó Só que, mas eu vou ver No offence Não, só que eu não quero ver Sem resíso Não, só que eu vou ver Não, só que eu vou ver Não. Cero de Lancelot o lugar é que o mundo comenta, todo mundo está com grandeza a chance, a teatro aproveita e não tem um bom unreasonable. A ver se você não tem uma de parquesa maisώνada, você não tem uma de parquesa? Você não tem um coquinha de ahondas? Você não tem um ação do sombrien. Você não tem um maluco. Eu tenho um minuto para as pessoas que você não tem um. Tem um dia que você sabe se a gente está usando. Você não tem um bom, você não tem um maluco. O que é isso? Muito bem pessoal, vamos atrás dele É o Drifuss Que matou o Leonor Jones Olha aí, filho da mãe Seu carro vai, se eu fosse esse carro Como é que eu posso matar ele? Vamos ver Você tranca, não Ah, é lógico que eu matei com aquilo Vamos ver aqui, vem Calma Errei ainda Ele matei no crânio Nossa, eu dei Ele finalizou Pronto, é isso né pessoal Ele é que é o assassino do Leonor Jones Como vocês puderam ver No crânio Aí E é né É isso, eu sei que esse vídeo ficou meio curtinho né É, desculpe, tá bom Porque é assim, só isso a missão né Eu peço a cena Mostra quem matou o Leonor Jones Tem que pegar ele O cara é molento né Porque ele é velho, é molento Tirou ele do carro, pronto Matou, pronto É, então é isso né pessoal Se gostou deixa seu like, favorito Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo E se não está inscrito Por favor se inscreva Para receber o meu vídeo e esse canal E se quiserem ver aquele ponto de interrogação No mapa Comente aí, tá bom Porque quem sabe né Eu posso trazer Para vocês Um ponto de interrogação Misterioso É Então né Obrigado por terem visto E adeus Obrigado por terem visto